Música Música Lei è la futura pilota di motocross Ciao ragazzi Música Música Ciao ragazzi Música 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 E aí? E aí? Tchau, amici, distração! Basta sempre, não sei fã de motionista, não tossem o atorno! Grande tacello! Sempre com o ma... É a Bruna! Magione, é a Sicília! É a Cucarina! É a Cucarina! Que eu penso seja a melhor gara organizada em Sicília de ano 23! É a Cucarina! 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 Para os amigos do tassello! Tempo Steel, não tossem o risco, eu não tive o escalow ter batalhadoaneu? O tassello, a fome, tarde, ontem! Il tassello, a fome, tarde de После de dar... Tadada até você! Transcrição e Legendas Pedro Negri